A gente vai entrar nesse exercício que eu quero passar pra vocês hoje, que é alt-not Que se chama nota fora, né? Alt-not em inglês, português, nota fora Olha só como vai ficar fácil agora de você formar um acorde Por quê? Porque a gente vai usar a terça, tá? A terça que a gente usa aqui dentro, vamos supor, dó maior A gente tem essa terça aqui, né? A gente vai tirar ela fora e vamos usar ela na mão esquerda Ou seja, a gente vai diminuir uma nota daqui da mão direita e vamos botar ela pra esquerda Na esquerda, então, a gente vai tirar, se fosse fazer em dó, né? Vai tirar o que a gente faz em dó e vamos começar a fazer a terça Então, o que seria? Mi Ó, vê que bonito ficou, ó Isso se chama alt-not, ó Você pode usar também só com o dedo, ó Você pegou essa nota aqui, ela seria da mão direita E jogou pra mão esquerda Ó Então, eu vou fazer o campo harmônico maior de dó Com a terça na mão esquerda sempre Então, ó, usando a terça aqui, né? Que tava em mi Vou pra mi aqui, ó Ré menor, só dá tudo pra frente, ó Tá? Mi menor Fá maior Sol Lá menor Diminuto Ó, viu?